Certo Feliz, o Moral da Bahia Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada Você era na cama, a minha prenda e dama, antes daquela casa E você me escreveu, deixou sobre a mesa, desapareceu Você me escreveu, deixou sobre a mesa, desapareceu Dizia tal carta, que você não me amava, e tinha que partir E embora com o outro, eu morrendo aos poucos, para você não ir Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo para lhe esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você Já faz alguns anos, talvez por engano, você quer voltar Não fez meu perdão, mas o meu coração pegue pra você Não vou resistir, não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, volte a nossa cama e venha me aquecer Não vá mais embora Não vá mais embora, se você for alguém que chora, este alguém sou eu Não vá mais embora, se você for alguém que chora, este alguém sou eu Já faz alguns anos, talvez por engano, você quer voltar Não fez meu perdão, mas o meu coração pegue pra você Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, volte a nossa cama e venha me aquecer Não vá mais embora, se você for alguém que chora, este alguém sou eu Não vá mais embora, se você for alguém que chora, este alguém sou eu Não vá mais embora, se você for alguém que chora, este alguém sou eu Não vá mais embora, se você for alguém que chora, este alguém sou eu Doge, o ser esteio apaixonado Vamos pensar em nós dois E esquecer o passado Vamos viver nosso hoje Traga seu corpo cansado Eu quero ter seu calor Pra me aquecer neste inverno Quero pensar que este amor Pode até ser eterno Vamos tornar esse encontro Muito melhor que os antigos Vamos fazer nossa festa Sem a presença de amigos E amanhã começamos a pensar É uma solução E amanhã começamos a pensar É uma solução Para marcar nosso tempo Quero um relógio parado Quero canções bem suaves Um abajur apagado Tente esquecer seus amores Que sempre estão entre nós Tente pensar só em mim Quando estivermos a sós Vamos tornar esse encontro Muito melhor que os antigos Vamos fazer nossa festa Sem a presença de amigos E amanhã começamos a pensar É uma solução E amanhã começamos a pensar É uma solução Para marcar nosso tempo Quero um relógio parado Quero canções bem suaves Um abajur apagado Tente esquecer seus amores Que sempre estão entre nós Tente pensar só em mim Tente pensar só em mim E amanhã começamos a pensar É uma solução E amanhã começamos a pensar Foi tão lindo Foi tão lindo Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração E amanhã começamos a pensar Não consigo Acreditar que ainda estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo Sendo escravo desta solidão Eu amo, eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso, preciso Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que ainda estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo desta solidão Eu amo, eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade De ser a dona do meu coração Eu amo, eu amo Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Doge, o celesteiro apaixonado Filha Desses anos conversar Não podemos mais ficar Desse jeito assim Filha Você chega Você chega Você sai Nem percebe que tem paz E não liga mais pra mim Chorei de alegria Quando vi você Quando vi você nascendo Hoje eu choro de tristeza Vejo você se perdendo Você não pode Fazer isso comigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Filha Filha Precisamos conversar Não podemos mais ficar Desse jeito Desse jeito assim Filha Filha Você chega Você chega Você sai Filha Desse jeito Não podemos mais Sim Talvez Agora Além de ser seu pai, quero ser o seu amigo Por favor, meu amor, escuta A canção de um sonhador Abre agora a janela e ouça A canção do mais puro amor Esta noite eu não me demoro Quero apenas matar a saudade Cantarei uma única vez Pra sonhar de felicidade Eu te amo, por Deus eu juro Aqui fora confesso a cantar Na janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Eu te amo, por Deus eu juro Aqui fora confesso a cantar Na janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Venha ver, amor, a noite Esta luz que se acendeu Neste instante eu penso que o mundo Foi criado pra você Por favor, amor, atenda O pedido de um sonhador Abre agora a janela e ouça A canção do mais puro amor Eu te amo, por Deus eu juro Aqui fora confesso a cantar Na janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Eu te amo, por Deus eu juro Eu te amo, por Deus eu juro Aqui fora confesso a cantar Na janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Eu te amo, por Deus eu juro Você matou minha esperança em tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração de um jeito que não sei Só sei que eu senti dentro do peito a explosão Eu vi você entre mil beijos e abraços com novo amor Neste momento minha vista escureceu de dor Aí aconteceu, pobre de mim eu fui parar no chão Você retoneu sobre mim o efeito de uma bomba atômica E eu fui o alvo perfeito e nesta guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança em mim Você matou minha esperança em tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração de um jeito que não sei Só sei que eu senti dentro do peito a explosão Eu vi você entre mil beijos e abraços com novo amor Neste momento minha vista escureceu de dor Aí aconteceu, pobre de mim eu fui parar no chão Você retonei sobre mim o efeito de uma bomba atômica E eu fui o alvo perfeito e nesta guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança em mim Eu estou sozinho Você foi embora Solidão danada, saudade doída Minha alma chora Minha alma chora Eu estou lembrando Não tem outro jeito Não dá pra tirar você da cabeça E esta dor do peito Me beijou e disse Não se desespere Lembrança gostosa Uma rosa de espinhos Que perfume infere Tenha dó de mim Diga até quando Rebriga sem graça Saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não tá Solidão não presta Vou olhar nos teus olhos Sorri e dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor é você Por toda a vida Me beijou e disse Não se desespere Lembrança gostosa Uma rosa de espinhos Que perfume infere Tenha dó de mim Diga até quando Rebriga sem graça Saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Soledão não presta Vou olhar nos teus olhos Sorri e dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor é você Por toda a vida Eu vou olhar nos teus olhos Eu vou olhar nos teus olhos Legenda Adriana Zanotto